Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nas contas grandes, iniciemos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José Valei-me São José Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José 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 Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. A vós, glorioso São José, ofereço esse texto em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria e em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcance a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, advogai minha causa no céu e na terra. Alegrai a minha alma para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peça com fé a esse glorioso Patriarca, que interceda por você e providencie aquilo que você mais precisa. São José, providenciai. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça agora o seu pedido. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrar-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que agora vos peço. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. Coloque outras causas para que São José, providencie aquilo que você precisa. São José, alcançai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai, São José, providenciai. Oremos, Deus em vossa providência, infinitamente sábia, escolheu São José para o Esposo da Virgem Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.